E aí pessoal, beleza? Rimbosulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimbosulo HD. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Salvador. Mas eu mudei o resultado, entendeu? Então não vai continuar, rima na sua cara, truta eu vou disparar. Até porque cê não aguenta o baque, nenhum momento eu te desmereci. Eu só fiz um ataque, eles esquecem tudo, esquecem o que eu faço. Se foi, cê quer parente, eu pago de Zulu e dou um abraço. Já era, assim que a gente vai continuando. Aê, truta rima, eu já vou disparando. Até porque isso daqui é uma roda, você é bom, mas eu não vou chegar aqui e falar que cê é foda. É troca de soco, é troca de murro, a plateia pide o sangue, você é surdo ou você é burro. Tá ligado que na rima, agora eu vou te bater. Você falou pra caralho, mas não vai desenvolver. Falou que tá me batendo, quero ver você fazer. Isso aqui você não faz, cê não faz o que eu faço. Porque eu faço pro pesado, cê faz um bom de palhaço. Tá ligado, eu te arregaço, aqui na instrumental. Tá com a pita, dá entre o meu talento, é internacional. É internacional. Mano, que história linda. Cê disse que eu sou palhaço, tá com fogo, nem você sou coringa. Esse cara é muito fraco, ele não é oponente. Aposentei o AJ, agora você já tá aposentando mais que o presidente. Sem maldade, tá ligado, camarada vai apoiar. Você disse que eu não vou te bater, cê sabe que agora eu vou revidar. Esse cara é muito fraco, sem maldade eu já vou no caminho. Cê é tipo aquele menor, ela jogando bola. Ninguém marca, ele perde a bola sozinho. Mano, eu acho que não, porque você é cuzão, não, não é verdadeiro. Cê é futebol de quebrada, eu sou atacante, você é o goleiro. Você fica por último, tá ligado, esse é o clube todo. Eu rimando, te esculacho, mano, porque agora eu mostro, eu sou muito bom. Cala a boca, sinceramente, sem importância. Tá ligado que sua rima aqui não teve nenhuma relevância. Sabe por quê? Sinceramente, sabe que isso daí não é verdade. Agora ele desmerece o goleiro, mas fica babando nas penalidades. Filho de coisão, eu vou ter que te matar. Não vai ser campeão, vou te eliminar. Disse que eu sou traficante, então pode falar. Ô polícia, cê tem dó, você veio aqui me forjar. Salvador rima demais, mano, muito bravo, mano. Salvador amassou nessa batalha. Tatuagem, então pode pá. MC que não tem mensagem, fala do que pode enxergar. Na tatuagem tá aqui, tá escrita, pode pá. É que nem o meu freestyle, impossível de apagar. Não sei se você tá entendendo, mas se é rima truta, já tô desenvolvendo. Não sou traficante, sou morador e tô esperto. Mas sou de SP e aprendi que o 15 corre pelo certo. Salvador amassou nessa batalha. Cê falou que eu não tenho levada, né mano? Sabe que cê tá na ZL? Falou de levada, você é muito fraco. Hoje você vai ser levado pelo ML, fechou? Se você quer rima, vou disparar. Esse cara aqui eu vou parar. Ele veio falando para a cita, mas eu vou chutar sua bunda para o Paraná. Até porque falou de traficante, você tá levado, eu faço todo dia. Não vejo droga, sou comerciante. Eu tô no trem, vem da rima que me tia. Porra! É que não vistei esquisado, mas eu sou a Marielle. Tá ligado que o talento aqui é pele, mas não tem a roboteja. Tipo a Marielle, eu não vou pro ML, vou juntar com meus irmãos de pele e guiou na gaveta. Essa que é a parada, cê não tá entendendo, mas cê tá ligando, eu faço baixo de verdade. Você disse que cê é morador, pelo amor, mas cê não tá fazendo rap de verdade. Fama, mano, você que é rimando nessa ficha. Pra você todo mundo é polícia, cê é morador, cê sou eu, falso moralista. Ele falou que ele é Marielle. Ele falou que ele é Marielle, você falhou na ZL. Agora que você pisou e fez a sua rima. Cê é Marielle, cala a sua boca. Esse espaço de falar é das mina. Você tá tirando camarada. Sinceramente, presta atenção. Eu não falo que eu sou solto, eu faço minha correnia. Por isso eu falo, sou salvador, irmão. Não é das mina, não é de todo mundo que é treca. É de todo mundo, mano, que tá dentro da quebrada. Como que cê fala que é das mina? Porque sem várias mina, mano, eu sei pra cê da Agatha. Cê não tá entendendo, mano. É irmão de pele, mas cê tá ligado que cê é inteligente. Como disse o Kway, o dedo errado na urna é uma bala e um inocente. Não é problema só das mina, ele não entendeu. Sabe por que você não é favela? Quando você fala pela mina, você tá tampando a boca, voz dela. Porra! Cala a sua boca, você não é alto. Demorou, demorou. Pera aí, tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma. Você é muito fraco, talento não é alto. Tá ligado que eu toco o povo no planalto. Se fosse pra mim escrutar que você era Marielle. Eu preferia a Aline ou a Aline aqui no palco. Com certeza eu sou Marielle. Eu não tô falando de personificação, não fusão. Cê não tá entendendo, mano, que essa aqui que é a parada. Mas cê tá ligado que é topo de visão. E a minha fala, eu também vou defender. Tá ligado, mano, que você não tem problema. Da mesma forma que você ataca minha mãe, eu vou defender. E da mesma forma que atacarem a Ravena. Mano, cala a sua boca. Sinceramente, meus outros aí são a piada. Pela Ravena e pela sua mãe. Mas quando você vê uma mina sendo esculachada, você não faz nada. Ele falou que ela é Marielle. Mano, tá ligado que isso não é verdade. Cê tentou que você tentou ser a Marielle. E você tentou ser os outros e perdeu a sua identidade. Não, não, eu não vou encostar em mina, não. Porque eu represento até as mina. Se eu andar na porra do seu pai, descobri com a minha pai não encosta. Mano, eu vou andar com a balarina. Essa aqui é a vida. Cê não tá entendendo, mas cê tá ligado que é que cê tá fudido. Se se divorciar e você fez uma mentira. Então seu batilão, cê não encosta com o bicho. Nossa, eu viro de costa pra mina quando eu tô no vagão. E eu vou chegar na batalha de rima e vou brincando por olhar porque eu fiz uma obrigação. Porra, cala sua boca. Sinceramente, meu truta aqui tá esperando. É sua cara cê virar de costa pra mina. Não seja escosto igual os caras que sempre passam assarramando. Grabo demais. Só o barulho já tá pegando. Cê só tá falando que é a Bill, mas cê tá ligado que você é o moleque. Então, cê não vai ver nenhuma mina. Mano, o coro não é nega ela porque só tem alguém de sexo. Só que a parada, cê não tá entendendo. Cê não tá acompanhando a mãe, eu tô matando. A diferença é que eu não vou passar sarrando. Mas é bicho na minha frente que hoje eu vou passar surrando. Aê! Pra mim, cê tá falando muito da minha vida. Mas eu não tô vendo se ajudando no meio da correria. Sinceramente, isso é conceito. Porque sabe que eu chego na rima pros pés no peito. Eles gostam da minha rima, eu faço com jeito. Agora cê entendeu a diferença entre fama e respeito. Olha só! Salvador, muito demais. Também gosto muito dessa bagagem. Você é mentiroso ainda, sem noção. Hoje dei na correria, já te trovei até mesmo no vagão. Caralho, nem você presta atenção. É fácil hoje sem escola iria pagar de aceitação. Então vou lá no vagão, não entendi porra nenhuma. Sinceramente, você é fraca, agora se acostuma. Não sei qual que é a maconha que cê fuma. O guardinha também me tamba lá e não ajuda em coisa nenhuma. Brabo demais, muito brabo. Salvador, maçando essa batalha. É foda, é foda. É foda ver os caras desmerecer o corre-tmc. Eu não te atrapalhei, fui lá e te aplaudi. Mas é tipo assim, eu sei que essa porra é um jogo. Mas eu tô aclácido quando o meu chega no topo. Ué, eu que tô tirando, desmerecendo no flow. Cê sinto a arena do flow. Disse até que cê ganhou, inventou. Porque você sabe que cê perdeu. E hoje tá perdendo de novo, seu carrasco sou eu. Ah, mentira, mentira. Oh, oh, nossa, caralho. Olha como que esse soro foi de malo. Eu perdi pra todo dia, ele veio e falou. Lili, foi roubado. É tipo assim, e nessa você nem um quilo. Ainda falou, Lili, foi roubado. Mas gata, eu te admiro. Mas essa foi outra edição, cê tá tremendo na página. E na outra que você perdeu pra mim, que nós batalhou, foi uma pré-fase. Só pra você ver como o talento é alto. Eu ganhei dela na pré-fase, ela nem conseguiu rimar no palco. Bravo demais. Eu sou da Tiradente, você perde a linha. Não sabe não de a rua da sorte, nunca foi nas casinha. Cê quer falar pra mim, cê deve tá tirando. Falou até da Ravena, pra mim cê tá moscando. Chama a Ravena, ela é uma boa oponente. É melhor que essa bosta que tá aqui na minha frente. Sinceramente. Bravo demais, mano. Salvador amassou. Salvador rimou muito, mano. Resposta criativa, hein. Essa rima é decorada. Realmente na fama, a minha cara tá estampada. Eu grito toda a leste. Exalto minha quebrada. Se só tinha MC, hoje a batalha tá lotada. Entendeu? Isso é por causa de mim, de todos que tão aqui. Toda semana aí que eu já vi. Você não. Você só tá colando agora. Então Salvador chega no mic pra mandar você embora. Pra mim e pra você ver essa batalha aqui lotada. Essa satisfação, essa fina aqui compartilhada. Mas sinceramente agora é hora do sangue. Cê sabe que eu mando rima todo instante. Esse cara é fraco, não aguenta a treta. Ainda bem que vem de vermelho. Arranca o sangue, não suja a camiseta. Já tá suado. Bravo demais, mano. Olha o fã do Salvador nesse beat. Você vai ficar intocado. Fechou? Então pode pá. Mano, eu vou te matar. Na cadeira de rodas, parça vai te empurrar. Vai te ajudar. Só que eu vou voltar. E não vai ser na sua perna. Vai ser na sua cara que eu vou disparar. O Daniel aqui é catatófico. Vitimista do caralho. Não é terror, não é melancólico. Vai, sem maldade vai ser prático. Tem MC, terror. Vitimista é só dramático. Vai, sem maldade, mano. Vai se fuder. Se fosse pela minha pele eu vitimizar, eu tava ganhando muito mais que você. É isso mesmo, chega geral agora. Agora é a resposta de qualidade. Vem, 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 vem. Vai morrer. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Trutão, uma coisa já deu até pra perceber. Todo mundo sabe que aqui você vai morrer. Batalou com a ravena e disse que ia me bater. Quando chegou na batalha, peidou até pra responder. Você deve tá ficando. Bravo demais, mano. Sinceramente, truta, você tá tirando. Vou falar uma fita, isso é hilário. Pra mim, na verdade, você não é nem adversário. Falou que vai fazer a sua paparões. Pra mim, você é hilário. Faz uma sopa de letrinha pro CT e vocabulário. Eu acho que fica fácil. Salvador, mano. Sinceramente, eu te expulso nesse espaço. É vitimização. Falou minha realidade. Do que eu vivo. É minha força de vontade. Trutão, você não entendeu. Se você ver os problemas e ficar quieto, isso daí é problema seu. Bravo demais. Então, rapaziada, antes que foi a reação das batalhas do Salvador, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. Obrigado de coração pelos 518 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. E meus vlog HD.